Foi inaugurado o abrigo municipal para cães e gatos. Hoje cerca de 100 animais estão à disposição para adoção. São filhotes, adultos, fêmeas e machos, prontos para ter um novo lar. Os cães e gatos do abrigo municipal são animais que foram abandonados ou encontrados em estado de maus tratos. E você que tem o interesse em adotar um animal deste, não perca tempo e venha no abrigo municipal. O abrigo fica localizado no fundo do parque de exposições. Para a adoção é necessário preencher alguns requisitos, provando que o animal terá um lar seguro.